Abertura para a comunhão plena da Fraternidade Sacerdotal Sampio X. Carta enviada em 5 de fevereiro de 2009 por um consulente de Campinas, São Paulo, religião católica, escolaridade pós-graduação concluída, profissão administrador de empresas. Caríssimos, a paz de Cristo esteja convosco. É com prazer que constato a existência de pessoas dispostas a esclarecer aos irmãos dúvidas sobre a nossa Santa Mãe Igreja, embora discorde em alguns momentos do tom adotado na resposta. Mas não é este o principal motivo que me leva a escrever este e-mail. Gostaria de saber qual a leitura que é feita por vocês sobre a abertura que o Papa Bento XVI fez no sentido de obter a comunhão plena da Fraternidade Sacerdotal Sampio X, visto que havia, e talvez ainda haja, o risco de ocorrer um novo cisma nos moldes do que ocorreu com Lutero, tendo em vista que o que o motivou foi a discordância quanto ao que a Santa Mãe Igreja defendia, e em nenhum momento afirmo que Lutero estivesse com a razão. Vou expor meu entendimento das ações adotadas até o momento, e gostaria de saber se a leitura que estou fazendo dos fatos tem algum alinhamento com a leitura que vocês estão fazendo. Minha leitura é a seguinte, o Papa não deseja que haja filhos afastados e em descomunhão, e por isso foi, como um pastor, em busca daqueles que se afastaram do rebanho. No entanto, impôs uma condição, a de que estas ovelhas demonstrassem o desejo de permanecer no rebanho e com ele comungar, e para comprovar este desejo solicitou que o Conselho Vaticano II fosse aceito por estes que estão sendo convidados a voltar para o rebanho. Mas me chama a atenção o fato de que muitos outros, embora não excomungados oficialmente, também poderem voltar a ter a comunhão plena desde que aceitem as mesmas condições e demonstrem os mesmos desejos. Veja bem, não estou, neste momento, fazendo uma avaliação do certo ou do errado, mas simplesmente constatando que há uma descomunhão entre as partes. Abraços fraternos e sabendo da atenção que me será dispensada, muito obrigado. Muito prezado, salve Maria! Recomendo-lhe que leia o livro do cardeal Ratzinger, Lembranças de Minha Vida, Paulinas. Nesse livro, o atual Papa mostra que, desde 1962, começou a ver as tendências péssimas do Conselho Vaticano II, páginas 111 a 113. Depois, lá pela página 128 a 130, ele fala do que acontece na Missa Nova, mostrando que nela houve uma ruptura com a liturgia do passado. E a palavra ruptura é do Papa e não minha. Escrevi um artigo sobre estes textos do Papa no site Monfort. O cardeal Ratzinger contou que cometeu dois erros na vida que queria corrigir, a excomunhão de Dom Lefebvre e a questão do terceiro segredo de Fátima, quando lhe forçaram a mão. E é o que ele está fazendo, pouco a pouco, trazendo a nau da igreja em direção à coluna da hóstia, o moto próprio e o decreto em favor dos bispos da fraternidade, e em direção à Nossa Senhora, o segredo de Fátima, que será publicado. Por enquanto, ele vai reformar a Missa Nova, do qual já publicou uma terceira edição típica, introduzindo mudanças bem sérias que desgostarão, sobremaneira, os modernistas das Missas Show, e um novo decreto assegurando a liberdade ainda mais completa para a Missa de sempre. Por isso, ele terá que reorganizar a cúria romana, onde há eclesiásticos importantes, sabotando a sua ação, como recentemente no caso de Dom Williamson e da Shoah. Quanto ao cisma modernista, já João Paulo II declarou que se vivia na igreja um cisma silencioso. Agora, com o decreto retirando a excomunhão dos bispos de Dom Lefebvre, deu grácias? O cisma modernista começou a ficar clamoroso. Muitos começam a declarar-se em revolta contra o Papa Bento XVI. Essa apostasia irá crescer, porque os que são hereges em segredo virão manifestar seus erros doutrinários publicamente. Nada há de oculto que não venha a ser revelado, disse Jesus no Evangelho. O Papa disse que os bispos da fraternidade deviam aceitar a autoridade dos papas e o Vaticano II, mas não disse que se devia aceitar o conteúdo integral do Vaticano II, tanto que aceitou que se discutisse alguns pontos doutrinários do Vaticano II, que a fraternidade repele com razão como contrários à doutrina de que a igreja sempre ensinou. Bento XVI declarou que aceita discutir as questões em aberto no Vaticano II, que ele mesmo, no Chile, disse que erravam os que consideravam o Vaticano II um super dogma. Esse concílio não usou da infalibilidade. Ainda hoje, Dom Odilo, cardeal de São Paulo, declarou que não aceitar o Vaticano II acarreta a excomunhão, o que é um absurdo. Agradeço suas palavras de elogio, ainda que parcial, ao site Monfort. Quando os modernistas se queixavam a São Pio X de que certos católicos leigos eram muito contundentes nas palavras contra a heresia modernista, São Pio X lhes lembrou que na guerra não se trocam flores. Incórdia iso sempre, Orlando Fedeli.